O Straight Quilting é baseado em costuras retas. Para você fazer todas aquelas plumas, corações, arabescos ou qualquer outro tipo de quilting que somente desejar, você precisa primeiro treinar o quilting reto. Para se familiarizar com a sua máquina de costura, com o tamanho de ponto, com qual a velocidade certa e ideal para você. Porque não existe uma regra, não existe um passo a passo de como fazer. A única coisa é que você tem que se familiarizar com a sua máquina de costura. A gente tem duas maneiras de estruturar uma peça, seja ela de costura criativa ou uma peça de patchwork. Uma delas é estruturar com um material próprio, com uma manta, com um TNT ou até mesmo com uma espuma. Algo que você queira fazer para dar estrutura e você vai escolher essa estrutura dependendo do tipo de peça que você for fazer. A outra maneira é estruturar com o quilting. E é muito importante você definir todo o material que você vai usar antes de definir quilting, antes de definir o que você vai usar de recheio para montar o seu sanduíche. Por quê? Porque determinados tipos de tecido não permitem que você ponha determinados tipos de quilting. E é importante a gente saber que existem materiais que a gente pode substituir. Materiais que a gente encontra facilmente em quase todas as cidades. Quem já me acompanha faz algum tempo sabe que eu adoro testar materiais alternativos, materiais diferentes, materiais mais baratos. Mas é importante que você saiba que toda vez que você for testar um material novo, primeiro faça uma peça piloto. Por quê? Porque às vezes a gente pensa que determinado material vai ser legal, vai dar uma estrutura boa, vai dar um resultado final legal. E na prática a gente vê que aquilo não funciona como a gente tinha imaginado. E você não pode fazer uma peça direto para vender ou para presentear sem antes testar se aquela peça realmente vai ser útil, vai poder ser lavada depois, vai cumprir com a finalidade dela. Então, sempre é bom, toda vez que você estiver fazendo um projeto piloto, um projeto pela primeira vez, sempre é bom que você teste antes num material menor, numa quantidade menor, numa peça menor, para ver se aquilo vai dar certo. Você sabia que para fazer quilting você não precisa? Nem do pé de quilting livre e nem de uma máquina de última geração? Sim, você pode fazer quiltings até com máquinas antigas, aquelas bem antiguinhas que foram da sua mãe ou da sua avó. Até mesmo aquela máquina pretinha é capaz de fazer quilting com a técnica de straight quilting. Se você quiser saber como quiltar de forma simples e fácil usando o pé de máquina de costura reta, se inscreva para participar da Semana de Quilting Fácil. As vagas são limitadas, então, garanta já a sua!